Música Nesta quinta-feira, a cerimônia no Ministério da Defesa para a inauguração do retrato de Raul Jugman na galeria dos ex-ministros da Defesa contou com a presença do ministro interino de Defesa, general Joaquim Silviluna, do ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, e dos comandantes das Forças Armadas. Em discurso, o ministro Jugman fez um agradecimento aos quase dois anos que esteve frente à pasta, afirmando que pôde redescobrir o Brasil. Só me resta dizer que esses quase 20 meses foram meses muito felizes, muito felizes. Foram meses em que eu pude redescobrir o Brasil, redescobrir as nossas potencialidades, redescobrir também as nossas mazelas. E pude, ao mesmo tempo, se não redescobrir, pude me aproximar da grandeza, da significação, do compromisso e da qualidade dos que fazem as nossas forças armadas. Já o novo ministro interino da Defesa ressaltou que a meta, a partir de agora, é seguir atendendo as necessidades do ministério. Meu foco será atender as necessidades conjunturais do presente, que são muitas, e construir uma agenda orientada em conjunto com nossas forças armadas, capaz de, simultaneamente, superar os desafios que já estão postos e avançar rumo ao futuro de forma consistente e institucionalizada. Essa é a minha percepção inicial. Sabe-se que a melhor forma de se enxergar o futuro é com planejamento, com os pés no chão, estudo de cenários, projetos consistentes, metas e muito, muito trabalho. Assim, continuaremos a fazer. Aplausos 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 Aplausos